Chevrolet S10 é uma picape de porte médio da Chevrolet produzida no Brasil desde 1995 até atualmente. De mecânica relativamente simples, foi campeã de vendas de 1996 até 2005. Além de ser um marco para a GM Brasil, a S10 inaugurou um segmento inédito no país. A primeira picape média nacional estreou em 1995, um ano após ser reestilizada nos Estados Unidos, onde era classificada como picape pequena. A S10 brasileira, no entanto, tinha linhas mais arredondadas que sua irmã norte-americana. Duas reestilizações foram feitas nos anos 2000, deixando a S10 com o visual cansado enquanto a concorrência lançava picapes mais modernas e bem equipadas. Mas nem isso abalou o prestígio da veterana representante da Chevrolet, que não só sustentou a liderança como continua em primeiro lugar, especialmente com a chegada de uma S10 inteiramente nova em 2012. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto